Chegando sempre, a gente mostra, não dá para mostrar tudo, porque é muita coisa que a gente chega, né? Mas hoje estamos recebendo aqui essa homenagem a esse grande brasileiro, que foi o Luiz Gonzaga, que beleza de trabalho, de um artista aqui de Barueri, Barueri aqui pertinho de São Paulo, pertinho, lá perto de Barueri ali eu fiz o exército com 18 anos de idade, o 4º TRI, ali pertinho. Então é um lugar que eu tenho bastante conhecimento lá. E quem fez isso aqui foi esse caboclo que está aqui, o Edgar, grande artista, artesanato. Pode levantar, quero aplaudir você para todo mundo ver. Que levantado, que levantado aí. É um prazer, senta aí. Então, essa é a homenagem ao Luiz Gonzaga. Aqui no nosso programa do dia teve a Bia Góes, que é uma cantora excelente, que está fazendo um trabalho bonito, e a gente falou muito do Luiz Gonzaga, do trabalho dele, a importância desse caboclo na nossa música. A música brasileira, antes do Luiz Gonzaga, era só samba, parecia que não existia outra coisa. Aliás, esse programa Senhor Brasil foi criado para mostrar que a música brasileira não é só samba. Nós temos uma diversidade de músicas, de ritmos no Brasil incríveis. E antigamente era só samba, a música brasileira é samba, samba. Não, tem muito ritmo. Nós somos o país mais rico em ritmo do mundo. Enquanto os Estados Unidos tem três, quatro, cinco segmentos rítmicos, que é o Fox, Foxtrot, Swing, não sei o quê, nós temos mais de 30 ritmos entre todos. E o Luiz Gonzaga, esse cabocão aqui, que infelizmente teve que viajar, o meu ano passado, parece que ele ia fazer 100 anos de idade, fez centenário dele. Ele veio do Nordeste e começou a mostrar essa música do Nordeste, tão rica, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje virou o nosso ídolo maior, o nosso papa da música brasileira, Luiz Gonzaga, com esse ritmo tão contagiante que é o ritmo nordestino. Eu tive a oportunidade de ver uma vez na capital da França, que é Paris, a Elba Ramalho fazendo um show, cantando chachado, cantando baião, não sei o quê, e mais de 10 mil pessoas dançando e cantando e tal. Então, esse ritmo que esse caboclo impôs no Sul há tantos anos, nós temos que respeitar, então. E ele homenageou trazendo essa figura que vai ficar no nosso cenário um tempão aí para mostrar exatamente esse talento, lembrar sempre desse caboclo aqui, que é muito importante. Hoje nós estamos recebendo um grupo de Minas Gerais maravilhoso também, as Minas Gerais, tem tantos cantadores de Minas Gerais que a gente traz aqui, né? Nós estamos de Minas, nós trazemos de Goiás, trazemos lá do Sul, Rio Grande do Sul, vem uns gaúchos até, estou para trazer um gaúcho aí muito bom, um jovem, cantando diferente e tal. Enfim, a gente traz do Brasil inteiro. Quando eu tenho um grupo mineiro assim, tem que contar um caso de Minas, não tem? Se vocês não acharem graça, não precisa rir, não. Porque o caso é assim, às vezes não tem graça, né? Esse caso é de um mineiro que estava morrendo, mas ele não sabia que estava morrendo. É morto e enganado que eles falam. Porque sabe aquele caboclo que está indo no fim, o médico fala para a família, e olha, não passa da meia-noite. Mas ele não sabe, ele pensa que é uma gripe forte, sabe? E os filhinhos dele, molequinhos, tudo sabendo, a molecada do grupo, tudo sabendo que ele ia morrer, mas ele não. Ele estava na cama lá, a mulher não podia chorar perto dele, porque ele não sabia. Então a mulher estava perto dele, ele falou, ô, bem, eu estou, não sei o quê, essa gripe está dura, hein? Ela, saiu chorando lá para a cozinha, para chorar escondido dele. Foi lá para a cozinha e tal. Ele estava lá quietinho, na cama dele lá e tal, devia ser umas nove horas e tal. Estava no finzinho, coitado, né? Entra um menininho, um que esse mineirinho, tipo desse caboclo aqui, assim. É, entrou com esse mineirinho, assim, entrou com esse menininho, assim, tá, assim. Filho dele, né? E vem no portal, assim, na porta da cozinha para o quarto, né? E para na porta, ele fica assim, com o dedo na boca, assim, né? Olhando para o pai, ele sabendo, né? O pai não, né? Aí o pai sentiu um cheiro de pão de queijo, velho, cara, né? Pão de queijo, mineiro. Ô, filho, a mãe está fazendo pão de queijo, filho? Eu estou sentindo um cheirinho de pão de queijo, filho. Vai lá perto para ele, para mim, filho. Eu gosto muito de pão de queijo. Aí o menininho foi para a cozinha e voltou. A mãe mandou falar que é só para o velório. É um caso de Minas, para voltar para vocês, o Flor de Minas de novo. Obrigado. Tudo de ventais. Terra que tem a tradição de grandes festivais Experimentar água boa de Araxá Em passatempo não se vê o tempo passar Falar em tempo é tão bom na Serra do Cipó Sair de lá, ir direto pra Matipó Andar de mar e fumaça em São João del Rey Em ouro preto a inconfidência teve sua vez Sonho de libertar nosso país da humilhação E permitir aos brasileiros se tornarem uma nação Minas tem mar Um oceano de montanhas Nossa cultura vai aonde a voz alcança Festa de reinados Gigantes violeiros Religiosidade Que vem com os tropeiros Um jeito simples Bom e hospitaleiro Assim é a alma Do povo mineiro Diamantina de Juscelino E a Seresta Temos as veredas que marcaram Guimarães poeta Nem só de manga vive Os habitantes de Ubar Ari Barroso é dali E fez todo o Brasil cantar O inventor do avião Nasceu aqui E lá no norte predomina O pé de Pequi Nossas pracinhas e coretos Com bandas a tocar A igrejinha da Pampulha Tão bela em BH Um horizonte que está sempre a sorrir E abraça os visitantes Que vierem por aqui Minas tem mar Um oceano de montanhas Nossa cultura Vai aonde a voz alcança Festa de reinados E grandes violeiros Religiosidade Que vem com os tropeiros Minas tem mar Um oceano de montanhas Nossa cultura Vai aonde a voz alcança Festa de reinados E grandes violeiros Religiosidade Que vem com os tropeiros Um jeito simples Foi hospitaleiro Assim é a alma Do povo mineiro Muito obrigado 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 Obrigado